vindo de uma era distante e novamente olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje eu estou fazendo um vídeo de introdução a este game maravilhoso que é R$4 e estou usando o modo Ashes Past, alfa é o alfa, pois não está funcionando tudo tão bem mas é assim, neste modo é bastante quanto o fim da guerra fria e eu não vou fazer tanta coisa vai ser um vídeo bem curto porque eu já fiz aqui umas coisas com a China, tentei gravar um vídeo mas não deu certo se querem uma gameplay com a Russia a meta é totalmente 5 likes, 5 likes e eu faço um gameplay com a Russia e espero que tenha captado a vossa atenção porque isto aqui é somente tudo só um game, tem muita coisa diferente como aqui nas pesquisas que eu já estou a fazer, mas isto aqui é uma gameplay a Russia está tudo desfocado porque eu estou a gravar com a câmera, mas é assim espero que tenham gostado desta introdução ao game e se quiserem uma gameplay com a Russia vai ser 5 likes e gameplay com a Russia ok espero terem gostado e tchau